Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela visão do estrategista. A gente está hoje para fazer a análise desse resultado um pouquinho mais complicado de ultrapar que a gente teve hoje refletindo bem negativamente no ativo, nas ações. Eu não vejo como motivo para tudo isso, mas de qualquer forma acho que sim, a gente tem um resultado um pouquinho mais complexo para avaliar e que deve ter algum nível de repercussão em médio prazo. A empresa é uma holding de participações. Então a gente tem ali Ipiranga, pôs de gasolina, a Oxiteno, petroquímica, ultragás com distribuição em vase de gás líquido e efeito de petróleo, ultracargo com transporte de líquidos, em geral combustível, e a Extra Farma, uma rede de varejo de farmácia. A análise aqui deve ser bem rápida, eu vejo o resultado como transitório na tese. Isso porque a gente está saindo de um ano onde a operação foi bem negativamente afetada de forma agressiva pelo Covid. Foi pego de surpresa, teve que se adaptar e aquilo ali exigiu aprendizado. A adaptação ainda assim mostrou dinamismo e resiliência, está agora na direção ainda continuamente de fortes mudanças estruturais, cada vez mais aumentando isso. Ela está na negociação da Refap, a refinaria da Petrobras, uma das refinarias em andamento, deve assinar nos próximos meses, como informado na teleconferência, avaliando a possibilidade de venda da Oxiteno e Extra Farma, a gente já tinha comentado isso no trimestre passado, e amadurecendo, e essa novidade, amadurecendo a possibilidade de entrada no campo de gás natural, pensando sobre como é a melhor forma de fazer aquilo ali. Isso daí, pelo que foi dito pelo CEO da empresa, já em pensamento ali, em desenvolvimento dessa ideia há mais de um ano, aproximadamente um ano. Então, fora isso, a gente teve uma forte melhoria operacional no resultado, uma queda na rentabilidade considerável, está causada por fatores pontuais que eu vou explicar mais a fundo durante o due diligence, uma queda no fluxo de caixa, e essa parte aqui me deixou um pouquinho mais tenso, mas quando a gente vê ali, é basicamente algo que a gente já estava meio que esperando, com a entrada da pandemia, a gente tem uma redução na necessidade de capital de giro, uma vez que o negócio está rodando menor, eles se adaptaram a isso, e agora você tem uma necessidade de um investimento maior em capital de giro, justamente seguindo essa melhoria da operação, então é algo que agora faz um efeito negativo, mas não vejo provavelmente como negativo. Não foi dos melhores resultados, mas nada que preocupe a gente, eu vou entrar no resultado mais a fundo daqui para frente. De qualquer forma, a tese alinhada com os dois pontos, está o foco em ganho de eficiência operacional, como a gente vê a operação com um resultado bem positivo, mesmo considerando a queda na rentabilidade e fluxo de caixa, a gente tem ali uma melhoria na margem ebígita considerável, e isso daí, obviamente, tem ali o pró e o contra, mas a gente tem aí uma operação que operacionalmente está indo em uma direção bem positiva, a alavancagem está ok, não está positiva, mas está ok, podendo ser fortemente reduzida por mudanças estruturais, como, por exemplo, os desinvestimentos em operações, por causa do oxiteno, da extrafama, que podem vir a acontecer ainda em estudo, ainda em conversa, nada definido. E o segundo ponto, a operação diversificada com expansões, que está muito vinculada, inclusive, com aquela questão da alavancagem que a gente falou. O efeito dessa diversificação muito positivo em 2020 está comparado, o comparativo, quer dizer, a gente vê presente nas análises, segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2020, tudo aqui embaixo, eu faço lá o comparativo, justamente mostrando a perda de peso do Ipiranga, sendo compensada pelo ganho de peso das outras operações, a refinaria e negociação, o que deve aumentar, melhorar a sinergia e expansão da operação, a assinatura do contrato, como dito, informado para a gente pela diretoria ali, durante a teleconferência, que deve acontecer nos próximos meses, a possível desinvestimento de operações, focalizando ali, né, mais no cerne deles, então a oxiteno, talvez sim, talvez não, ainda em pensamento, ainda em avaliação, e a extrafama, com possibilidades aí de serem desinvestidas, o que geraria ali um caixa considerável, e avaliando, como dito, formas de entrada no mercado de gás natural, isso é novo, isso apareceu agora pela primeira vez na teleconferência, o do diligence rápido, tá, receita líquida, tem um crescimento de 12% year-on-year, 3% quarter-on-quarter, e aí o quarter-on-quarter só para curiosidade, né, isso versus o período anterior, tá, o year-on-year versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA, excluindo não recorrentes, crescimento de 23% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, 15% versus o período anterior, a margem vai a 4,16%, tá, 4,16%, versus 3,78% do primeiro trimestre de 2020, e 3,73% do quarto trimestre de 2020, então assim, parece pouco, mas nesse tipo de operação, que a pera com a margem muito apertada, e justamente é um negócio de giro, é uma melhoria considerável de margem, o que é bem positivo, o lucro líquido com uma queda de 19%, year-on-year, 68% quarter-on-quarter, aí eu acho que vale a pena justamente abrir um pouquinho mais, né, basicamente o que a gente tem ali, no primeiro trimestre, afetando negativamente o primeiro trimestre de 2021, é um efeito da marcação a mercado, né, market-to-market, do hedge, que eles fazem com relação ao endividamento, que tem um percentual considerável ali em dólar, tá, isso daí zera, se equipara no momento da maturação, eles vão levar isso à maturação, então não é algo que é problemático, é algo que afeta negativamente nesse ponto, nesse momento do tempo, tá, e com relação ao comparativo ali de, queda de 19% versus o primeiro trimestre de 2020, a gente tem ali no primeiro trimestre de 2020 a existência de créditos tributários, que acabam favorecendo aquele resultado versus esse, novamente, não uma justificativa, o resultado de fato teve uma queda na rentabilidade, só entendendo aí o como não é uma questão estrutural negativa, e sim uma questão pontual desse trimestre, é negativo, é negativo, mas não preocupa, o fluxo de caixa muito afetado, dá um forte retorno de investimento em capital de giro, e com isso a gente vê isso muito puxado pela melhoria do cenário operacional, o que acaba sendo reflexo de algo positivo, especialmente quando a gente fala ali de financiamento a clientes, e aumentos no estoque, um delta compensado, um pouquinho compensado ali pelo financiamento através de fornecedores, o que acaba sendo justamente esse trabalho deles, que é uma gestão muito bem feita, alavancagem um pouco mais alta, tem que acompanhar, mas não preocupa, parte disso causado pelo reinvestimento em capital de giro, que acaba secando ali o caixa, possíveis desinvestimentos aí, que a gente comentou antes, o que se tem nessa forma, possivelmente, não é certeza, está mitigando o risco, por quê? Porque se você tem aquele desinvestimento, você tem uma entrada de caixa considerável, que reduz a alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, a diretoria disse que esse 3.4, se não me engano, 3.3 talvez, agora não lembro de cabeça qual é a dívida líquida sobre EBITDA, disse que esse é o pico do ano, então deve ser o mais alto que a gente chega esse ano, o foco dele está muito mais próximo de duas vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou duas e meia vezes dívida líquida sobre EBITDA, eu imagino que 2.5 seja algo mais factível nesse médio prazo aí, então o cronograma versus o caixa, muito saudável, e eles constantemente trabalhando o liability management. A gente passa para o clássico panorama das operações, operação por operação, para quem quiser, por favor, pause, porque eu não vou ficar muito tempo em nenhuma delas, até porque eu não tenho nada de muito gritante, ali é mais para quem quiser entrar no meandro de cada uma das participações, o Ipiranga primeiro com retorno à normalidade, a gente fez isso aí claramente pelo EBITDA ali, avançando mais, e aí é título de curiosidade, avançando mais na gestão das lojas de conveniência, MPM, mesmo impostos operados por terceiros, isso porque eles veem ali a capacidade que eles têm de tirar mais suco daquilo ali, de conseguir fazer a operação rodar melhor desses negócios de conveniência, então isso acaba sendo curiosamente algo positivo, a Ultragás com resultado recorrente recorde para primeiros trimestres, então é um resultado bem positivo, na sequência, Ultracargo com resultado trimestral recorde também, e aí preparem-se, porque a próxima também está nessa, o Oxiteno, que também tem um resultado trimestral recorde, então assim, operacionalmente no recorrente a gente vê que está indo bem positivo, a Extra Farma, como última a ser citada aí, com uma melhoria contínua, mesmo com o ataque cibernético que tirou ali 6 milhões de reais daquele resultado ali, que como você pode ver pelo tamanho do EBITDA é algo relevante, acaba tendo um resultado que vem melhorando com depuração de loja, e o seguro que eles têm contra a questão cibernética aí, eu não sei como é que chamaria exatamente esse seguro, de segurança online, talvez, deve cobrir pelo menos parte, grande parte, eles esperam, ainda em conversas, mas em grande parte eles esperam que deva cobrir essa perda de 6 milhões, então eventualmente deve voltar para a operação, nada que seja muito relevante, mas é algo que é positivo, a minha posição está aqui do lado, foi composta ali palatinamente à medida que derretia, eu vejo a operação como resiliente, isso, o Covid ali, o período do Covid mais grave, mais do que provou em 2020, muito bem gerida, a operação aproveitou esse tempo para justamente melhorar cada vez mais a capacidade operacional deles, a gente vê isso refletido no EBITDA, mesmo com essa queda na rentabilidade e com a necessidade de reinvestimento de capital de giro que acabou gerando uma redução considerável no fluxo de caixa, o segundo trimestre de 2021 ainda deve ter alguma pressão operacional, não me preocupa, estou indo para o médio e longo prazo, e as mudanças estruturais tornam o futuro muito promissor, eu estou falando tanto de possível desinvestimento de Oxiteno e Extra Farma quanto da possibilidade, possibilidade não, quase o acerto já fechado da compra da refinaria, refap, e a possibilidade de entrada no setor de gás natural, que eu acho que seria, justamente estaria casado com a operação deles, poderia gerar uma boa sinergia e é mais um espaço que abre para eles de crescimento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada de forma alguma, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.